O programa Contraponto da Rádio e TV Guanaré recebeu no último sábado Luciana Soares, que foi nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Agricultura e Pesca, cargo que já ocupava. Ela assumiu a secretaria em 2018 e conseguiu desenvolver um trabalho de valorização da agricultura familiar e incentivo ao homem e mulher do campo a produzir com assistência técnica e conhecimento. Então, assim, eu agradeço também ao prefeito pela confiança que ele teve na minha pessoa e me reconduzi ao cargo de secretária de uma cidade na qual eu nasci. Então, assim, para mim é uma satisfação imensa. A gestora falou sobre a distribuição de 3 mil quilos de sementes que já chegaram do governo do Estado por meio do programa Mais Sementes e está sendo distribuída aos trabalhadores cadastrados na secretaria. Olha, nós estamos distribuindo hoje três tipos de semente, arroz, milho e feijão. Já está quase finalizando, né? Porque depois que chega é muito rápido para a gente desabastecer os nossos armazéns. Elas serão distribuídas para agricultores previamente cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura. A secretária também pontuou sobre as áreas em que Caxias é mais produtiva, mas também onde precisa avançar. A gente tem uma boa produção hoje de feijão, inclusive nós estamos na época de colheta de feijão aqui. Arroz caiu muito nos últimos anos, Caxias já foi uma das maiores produtoras de arroz do Brasil e hoje não mais, né? Essa cultura de plantar arroz não está se perdendo ao longo dos dias. Temos uma boa produção de curcubitaces no sentido de abóbora e a própria melancia. Mandioca, somos bons produtores de mandioca aqui. Nós temos grandes áreas produtoras de mandioca aqui. Ela destacou que a gestão vai buscar parcerias para levar ao agricultor diferentes possibilidades para que ele tenha como oferecer um produto cada vez com mais qualidade aos consumidores do município. Em relação à parceria com a Embrapa, o termo já finalizou, né? Obviamente que nós vamos buscar capacitações não só com a Embrapa, como o próprio Senar ou com as próprias universidades que estão aí para se fazerem parceiras da gente. Obrigado.